Música Olá internautas, um abraço a você que acompanha principalmente o UFC Artes Marciais A gente, o Portal Genvilha novamente tem a honra de receber o Vitor Miranda Já fizemos alguns especiais com ele aqui na cidade Sempre quando pode estar aqui presente para poder logicamente abraçar a cidade onde nasceu E a gente está com ele hoje para justamente fazer um balanço do que foi esse ano de 2015 A última luta dele, a expectativa para o ano que vem com certeza que tem mais luta pela frente Mas primeiro eu quero começar perguntando para você Vitor, primeiro obrigado por nos receber aqui Quero perguntar para você o que dá para fazer em 13 segundos 13 segundos dá para dar um soco e botar o cara na lona É muita coisa, é muito relativo 13 segundos É aquele negócio, 13 segundos fazendo uma coisa que tu não gosta, que seja do líder é muito tempo Mas fazendo alguma coisa agradável passa assim É verdade que eu fiz uma alusão, a última luta, a luta do José Aldo Que muitos estavam nessa expectativa e para quem está vendo, geralmente uma luta de 13 segundos não vale Pô, tão pouco tempo, eu confesso para ti que eu eventualmente estou vendo, estou acompanhando o UFC E vou confessar que eu acabo pedindo para muitas lutas serem resolvidas assim como foi resolvida Para de repente antecipar um pouco e não ser tão tarde a última luta Porque a gente faz essa brincadeira Mas até para falar um pouco disso, antes de falar de você Essa expectativa que teve em cima do José Aldo, esses 13 segundos aí que pegou muita gente de surpresa Essa luta me lembrou aquele tempo do Mike Tyson, que a gente ficava até tarde para ver E com um soco o cara resolvia o negócio Mas eu assim, fiquei com muita dó do Aldo Essa é a beleza do esporte, que é muito imprevisível Mas eu fiquei com dó pelo seguinte Porque pela luta que ele fez, claro que não deu para ver muita coisa Mas pela atitude dele ter avançado para cima do Aldo, coisa que ele não faz geralmente Mostrou que ele entrou na pilha da provocação Porque estava quase um ano essa luta protelando e adiando por causa da lesão E a mídia em cima pressionando, os fãs pressionando, o UFC pressionando Então acho que ele ficou muito agitado e queria resolver essa parada Queria provar para todo mundo que ele ainda é o campeão E acabou se precipitando um pouco e infelizmente tomou aquele contra-golpe Mas se é campeão, é campeão Sempre vai voltar e as derrotas fazem a gente crescer cada vez mais Não dá para esconder e apagar um passado como ele teve de campeoníssimo Por uma luta que inclusive pegou um adversário muito difícil Tanto é que também ganhou o cinturão Como é que você faz nesse momento de provocação? É claro que talvez você não tenha passado, lógico, acho que até outros lutadores não passaram o que ele passou Mas como é que faz nesse momento, nessa véspera de luta, para tentar se tranquilizar até a hora? Porque tem a pesagem também Ele quis devolver uma provocação também na pesagem Como é que faz nesse momento? É, isso realmente é complicado E só o próprio atleta que está sofrendo isso, né? Eu acho que, eu estava até comentando hoje que é sem precedentes o que ele passou como campeão, né? Até o Anderson Silva, que também é uma lenda, que ficou tantos anos sem perder De repente não sofreu essa pressão toda desse último ano que o Aldo sofreu Então eu acho que, mas ele está bem assessorado A equipe dele é muito forte, já fizeram outros campeões Então eles sabem como lidar com isso O próprio Aldo não é invicto, não foi invicto durante 10 anos à toa Com certeza o psicológico dele é muito forte Eu tenho certeza que ele vai conseguir reverter isso aí Mas é voltar a calma, botar o pé no chão E fazer o que ele sempre fez Que é vencer, é treinar bem e ser confiante Bom, Timê, você está aqui em Joinville Visitando a sua terra, treinando aqui também Mas lógico, treino em outras academias Como é que foi esse ano de 2015 para você? Essa última vitória aí Essa luta que foi muito boa para você também Lembrando novamente de Joinville mundialmente falando E como é que você está nessa expectativa para a próxima também? 2015 foi assim, maravilhoso para mim Foi espetacular, foi onde eu consegui alcançar muitas metas Metas que eu tinha traçado há muitos anos E foi difícil de conseguir Mas eu consegui com esforço, com ajuda Com apoio da família, dos amigos, da minha equipe Dos fãs, essa energia, sabe? Eu representar Joinville sendo o único representante de Joinville no UFC É uma responsabilidade muito grande Mas que me dá motivação e me dá força para continuar cada vez mais 2015 foi assim, maravilhoso Aproveitei muito O meu nome cresceu, as pessoas começaram a me reconhecer mais Isso é muito gratificante E agora, baixar a poeira para 2016 trabalhar cada vez mais E subir cada vez mais para Joinville Ele está junto comigo e a bandeira de Joinville está sempre no topo mais alto É lógico que oficialmente o UFC divulga mais para frente as próximas lutas Mas lógico que o torcedor de Joinville quer saber quando você vai lutar E justamente, né, já se programar, né, para ver novamente o Victor no octógono É, eu ainda assim, eu não recebia o contrato, digamos assim, que se torna oficial a luta Mas tudo indica que 5 de março eu estou representando a nossa cidade de novo No UFC 197, no Rio de Janeiro Então é mais ou menos por aí Sexta-feira eu volto para Joinville, para o Rio Começa a minha preparação, minha planilha, né, de treinamento E aí não paro mais até o dia da luta E 5 de março, uma data importante E tem algumas comemorações aí, né? Tem duas muito importantes Que é o meu aniversário dia 10 Mas um dia antes Joinville faz aniversário Então eu quero dar esse presente para Joinville e para mim mesmo Esse presente, com certeza, 9 de março Me diz uma coisa agora, um pouco de bastidores aí, até para entender É, em que, porque muita gente difundiu bastante o esporte no Brasil Mas muita gente precisa entender também como é que funciona o passo a passo de um lutador, né Porque você teve duas lutas, ganhou a última, né Está passando por um processo importante Como é que faz para chegar, de repente, lá no topo Como a gente tem aí dos grandes lutadores para ganhar a cinturão É, esse é um caminho que, assim, não tem segredo, é vencer Uma luta após a outra, você vencer Mas, assim, estatisticamente falando Eu tenho visto que o cara tem que fazer O atleta tem que fazer umas 6, 7, 8 lutas Para chegar, ter direito a um cinturão Então, mas o mais importante disso É ter que vencer todas essas lutas, né Que se torna uma tarefa bem difícil na competição que está hoje Muito, um nível muito alto, né Os atletas muito competitivos Mas eu vou dar o meu máximo Eu prometo que eu vou dar o meu máximo E treinar muito, treinar firme Aprender cada vez mais para vencer essas lutas E chegar nessa disputa de cinturão Para 2016 É a minha meta real Que eu vou chegar lá até 2016 Final de 2016 Eu vou estar entre os 15 melhores da minha categoria Isso eu prometo para vocês Que eu vou Vou alcançar E aí, a partir disso Eu vou traçar novas metas Para ser o top 10, top 5 E assim por diante Agora me diz Falamos antes do Zé Aldo Teve outras provocações Teve briga durante a pesagem Como é que funciona aquele encontro ali na frente Aquela expectativa É algo realmente curioso Para o nosso internauta lá do Portal Genvira Que está acompanhando Ele sempre vê Será que vai acontecer alguma coisa Alguma piscadinha Tem o Olander Silva com o beijinho Como é que funciona nessa hora desse encontro aí É, ultimamente Agora a pesagem Ela se tornou bem tensa, né Porque você não sabe Um outro evento, né Um outro evento É, um evento à parte mesmo Para o lutador É o começo da luta já Porque é o momento Que você chega mais perto do teu adversário Olha no olho E você transmite a mensagem de confiança Ou recebe dele Uma de confiança que te abala Ou vê que ele está com medo Então ali começa já a luta Efetivamente E para o fã É aquela expectativa grande, né De ver como eles se portam De quem mostrou mais confiança E ali a gente já começa a prever Pô, esse aqui vai Está meio assim Talvez não ganhe Talvez ganhe Então acho que Apesar já desde a cultura do boxe É muito importante Você consegue perceber Como é que vai se desenrolar a luta É, com certeza Já é Ou como a gente falou Um evento à parte Esse apelido Lex Luthor aí Como é que surgiu? Então esse é Porque lá na academia Na Tinogueira do Rio Eu sempre careca e brancão, né Do Sul Os alemão do Sul E aí eles Um amigo meu lá Falou Pô, cara, estou parecido com o Lex Luthor Dois apelidos que ficaram assim Aí eu pegou mais o Lex Luthor Que era também do Murphy O Robocop De careca também Mas aí eu expliquei essa história Para o cara do TUF O diretor do TUF Que me entrevistou Eu falei Olha, eu não tenho apelido Mas o pessoal me chama De Lex Luthor Por causa disso, disso Aí ele falou Então beleza, Lex Luthor Aí ficou E assim No Brasil não pega muito ainda Mas nos Estados Unidos Pega O Bruce Buffer Quando me anuncia Já fala Lex Luthor Bem alto Então talvez pegue Talvez não Vamos ver Vamos ver o que a galera quer É, com certeza É um modo diferente De chamar Recentemente você estava Aqui em Joinville também Num jogo Até te entrevistei E foi jogo Jack Cruzeiro Eu até perguntei o palpite Na época Você falou 3x0 Jack contra o Cruzeiro Eu falei Ué, 3x0 Tá bem otimista Contra o Cruzeiro Atual campeão E acertou, rapaz Dá pra prever alguma coisa Pro ano que vem Não só pro Jack no caso Mas pra você também? Então É só vitória Segundos de luta É só vitória As duas É A primeira luta do UFC Minha foi no primeiro round E a segunda foi no segundo, né Mas eu Pra mim não tem Pode ser no primeiro Segundo No terceiro Importante A gente sair com a vitória E o Jack com certeza Vai dar a volta por cima E eu me considero agora Um pé quente Porque é a segunda vez Que eu vim Eu não lembro Que ele tava jogando Também Previ uma vitória E aconteceu Então Eu quero unir forças Com o Joinville Tanto com a torcida Como com o time Pra gente Levar o nome de Joinville Cada vez mais longe E dar esse Que o esporte Eu tenho esporte Que a gente considera É o meu trabalho É o meu ganha-pão Mas é o entretenimento Então E nós temos fãs Que querem se divertir Assistindo Tem um dia estressante Um final de semana Cansativo de trabalho E no final de semana Eles querem se sentar E assistir um bom jogo A ver uma boa luta Então é isso que a gente Vai proporcionar Pro público joinvilense E eu tô junto Vitor Novamente bem-vindo A cidade de Joinville Tenho certeza Que nossos internautas Vão Com certeza Torcer muito Pra você em 2016 E que tenha mais sucesso Como teve em 2015 Muito obrigado É sempre um prazer Estar aqui no portal Joinville E sempre que Eu posso Eu tô em Joinville Que é a minha cidade Minha raiz E podendo Retribuir esse carinho Essa força Que todo mundo me dá Tá aí Vitor Lex Luthor Miranda Pra você Do portal Joinville